Boa noite, eu me chamo Genilce e tenho 58 anos. Gostaria de contar um caso assustador que passei junto de meu pai lá em 1984, na Bahia, um pequeno interior do Ceará, inclusive é o lugar onde moro até hoje. Minha família sempre foi muito humilde e só há alguns anos atrás que as coisas começaram a melhorar, porém nunca faltou comida no meu prato nem de meus irmãos, podíamos comer só o feijão com a raspa de rapadura, mas nunca passamos fome. Pois meu pai foi homem o bastante para criar os seis filhos, sendo que sou o mais velho dentre todos eles, por isso a minha responsabilidade sempre foi maior dentro de casa. E deixe-me contar como era a nossa residência. Primeiro que água encanada nem eletricidade tinha. A água a gente tirava da cacimba, que tinha do lado de nossa casa. E a eletricidade não era tão importante assim, já que estávamos acostumados com a simplicidade. E para conservar alimentos como carnes e frutos, a gente fazia de um jeito um pouco peculiar. Frutos a gente tirava do pé quando estava maduro. E carne meu pai fazia de duas formas. Quando ele comprava carne de boi, ele salgava e pendurava no varal para secar, assim fazendo carne seca. E a de porco a gente pegava de nossas criações mesmo, já que tínhamos alguns porcos e duas vacas, além de algumas galinhas e galos. E a carne de porco meu pai pegava uma parte e trocava por outras coisas, como milho e feijão. E o que sobrava ele torrava tudo com um tolcinho em uma panela bem grande. Depois jogava toda a banha em cima da carne, assim quando esfriava tapava ela. E a banha meio que servia de conservante para a carne. E para comer era só tirar a carne e esquentar que já estava pronto. Bom, estou dando esses detalhes, pois mais à frente vocês entenderão, já que foram várias coisas estranhas que aconteceram antes daquele dia. Como a gente morava isolado de tudo, não tinha perigo de roubos. Mas mesmo assim meu pai tinha um revólver e duas espingardas, do tipo só cadeira, que não era para se defender, ele normalmente usava para caça. Mas um dia toda essa calmaria acabou. Primeiro foi que os animais começaram a sumir, como galinhas e pequenos porcos. E logo depois foram alguns porcos maiores. Mas no início a gente não ligou tanto, pois os bichos eram criados soltos. Só as vacas que a gente soltava e prendia ao final da tarde. E tínhamos essa confiança porque elas tinham um chocalho. E para quem não sabe o que é, são aqueles sinos que normalmente usam em vacas e cabras. Pois bem, as coisas começaram a ficar estranhas quando algo ou alguém começou a comer a nossa comida, que a gente sempre guardava na cozinha que era aberta. No caso, aquilo comeu toda a carne de porco e carne seca. E também fazia vários dias que os animais tinham sumido e não retornado. E foi aí que meu pai decidiu perguntar aos vizinhos se eles também estavam com perda de animais. E para nossa surpresa, sim. Alguns perderam até bezerros e pequenos porcos. E então meu pai decidiu vigiar e tentar pegar o ladrão responsável daquilo, já que todo mundo achava que era isso. Mas não era. Tudo aconteceu em uma noite que meu pai estava vigiando. Nós fomos dormir cedo. E meu pai ficou acordado numa rede na sala. E em dado momento da madrugada acordamos com um estampido de tiro, que foi bem ao lado de nossa casa. Após aquele tiro, ouvimos só as panelas caindo no chão e os animais alvoroçados lá fora. Logo meu pai entrou e começou a procurar pelo seu revólver. E quando perguntamos o que estava acontecendo, ele não disse nada. Só saiu com a arma em punho e não ouvimos mais nada. Após passar um tempo, meu pai voltou para casa. Pasmo e ainda armado. E disse uma coisa que me arrepia até hoje. Ele ficou acordado até certa hora da noite, esperando o movimento dos bichos. Mas acabou pegando no sono. Mas acordou com o alvoroço das galinhas que começaram a correr pelo terreiro. E foi então que de fininho ele pulou a janela e seguiu em direção ao galinheiro. Mas assim que ele dobrou para ir no sentido dos fundos de casa, ele viu uma coisa de pé na cozinha mexendo nas panelas. E sem hesitar meu pai atirou, mas errou por conta daquilo ser rápido. Já que aquela coisa ficou de quatro e saiu correndo se perdendo na escuridão. E quem viu a gente dormir depois que meu pai falou isso? Todos nós estávamos apavorados e com os olhos arregalados olhando para o telhado. E o negócio foi tão sério que logo no outro dia meu pai chumbou um ferro nas portas para a gente se sentir mais seguros. Mas mesmo assim ficamos um bom tempo com medo. E o bicho estranho não retornou mais. E os ataques aos bichos cessaram. Não só em nossa casa, como também na de vizinhos. E aos poucos tudo foi voltando ao normal. Se passaram mais ou menos cinco semanas. E nada de estranho tinha acontecido. Até aquela tarde em que a Branca sumiu. Branca era uma vaca leiteira que a gente tinha. Pois tínhamos duas. A Branca e a Beta. Sendo que a Beta era mais nova. Pois bem, como já disse. A gente soltava ela para pastar o dia inteiro. E quando dava por volta de quatro ou cinco da tarde. A gente ia pegá-las. Porém, numa tarde a Branca sumiu. Só encontramos a Beta. E não a encontramos por canto nenhum. E eu e meu pai andamos por todas as redondezas e nada de achar a bicha. E só quando deu por volta das seis da tarde para sete da noite. Que começamos a ouvir um chocalho próximo de casa. Era longe. Mas dava para saber que era Branca. Assim a gente imaginou. E primeiro fomos sem arma nem nada em direção daquele barulho. Achando-se a Branca. Mas quanto mais a gente ia se aproximando. Mais longe aquele chocalho ia ficando. E meu pai, que não era besta nem nada. Mandou que eu voltasse em casa e que pegasse o revólver, a espingarda e o lampião. Então fiz o que ele disse. E nem passou pela minha mente o porquê dele estar fazendo aquilo. Então andamos por cerca de meia légua atrás daquele chocalho. E quando já estávamos no meio do nada. Bem longe de casa e de qualquer lugar conhecido. Que aquela coisa deu as caras. Ouvimos pela última vez o chocalho atrás de uma moita. E de lá vi um roncado feio. Que já me fez travar de medo. E fiquei mais ainda quando aquela coisa saiu do mato. Com um pulo. Um bicho preto saiu de lá e veio vindo na direção de meu pai. Que na mesma hora atirou contra aquilo. O que fez berrar e voltar para trás. E o meu pai ficou me mandando atirar naquilo. Atira! Atira! E eu não consegui devido o medo que estava. Foi então que meu pai tomou a espingarda de minhas mãos e deu um tiro certeiro naquilo. Que berrou mais uma vez e correu para a mata. Aproveitando a oportunidade a gente correu também. E só depois de uns empurrões que consegui me mover. Chegando em casa meu pai falou que foi aquele bicho que ele viu noites atrás. E que ali foi uma tocaia que ele fez para pegar a gente. Depois desse dia nunca mais vimos a branca. Aquele maldito com certeza levou ela. Mas ao menos conseguimos espantá-lo. Pois nunca mais soubemos de perda de animais. Nem de aparições estranhas. Ainda hoje fico pasme pensando na esperteza que o bicho teve de nos atrair para a mata. Pois ele queria se vingar de alguma forma. Mas por Deus, meu pai foi mais esperto e atirou naquele bicho. O afugentando para bem longe. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, não esquece de se inscrever no canal apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém. 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 Amém.